Euzaunitas, bom dia pra vocês aí que estão numa terça-feira depois daquela ressaca de segunda-feira que a gente já tá acostumado a ter e não tô nem falando de ressaca de coisa boa, tô falando de trabalho mesmo, porque segunda-feira é um dia difícil, né, brabeira. Então, hoje a gente vai comentar sobre o Twitter, que ainda segue banido no Brasil, a primeira turma do STF decidiu por unanimidade que o X continuaria bloqueado aqui no Brasil, enquanto o Elon Musk não fizesse três coisas. A primeira coisa é pagar os 17 milhões de multa que ele tá devendo, a segunda coisa é tirar os perfis lá que foram pedidos pelo Alexandre de Moraes do ar, e a outra coisa seria, basicamente, ele colocar o representante legal do X aqui no Brasil, né. A gente já tava esperando por isso, mas aí surgiu um monte de discussão sobre, basicamente, a multa que o Alexandre de Moraes estaria cobrando das pessoas. Você já deve ter lido aí na internet algumas pessoas falando que a multa caiu, inclusive o site Deserto, que é um dos sites de notícia que eu mais me baseio pra fazer vídeos, né, porque ele solta um monte de notícia ali legal, eu acompanho muito o Deserto, e falo muito sobre as novidades games que aparecem lá no meu outro canal. E o Deserto fez uma postagem falando, basicamente, que caiu a multa, que não vai ter mais multa de 50 mil reais pra brasileiros que estiverem utilizando o Twitter. Também tá rolando algumas discussões muito importantes sobre isso, sobre o governo ter capacidade de fazer isso, né, por exemplo, digamos que 100 mil pessoas utilizaram o Twitter ontem utilizando o VPN. Como que o governo, ele vai saber que você usou o Twitter pro VPN? Como que ele vai saber que é você? Como que ele vai te multar com isso, entendeu? Como que o governo, ele vai te procurar, assim? Parte de mim pensa que, na verdade, isso aí é só uma coisa que eles colocaram pra assustar as pessoas. Outra parte de mim pensa que, talvez o governo, ele queira ganhar uma graninha extra e vai ter um monte de gente que vai tomar multa porque acabou entrando no Twitter pro VPN. Então, digamos que mil pessoas entraram no Twitter e aí você multiplica 50 mil por mil. Quanto que vai dar? Muita grana, né? Muita grana mesmo. Então, imagina a grana e mil pessoas é pouco, comparado ao número que eu acredito que vai ser de verdade de pessoas que vão burlar isso aí utilizando o VPN. E nem tô falando pra utilizarem o VPN pro mal, lá, pra ficar falando porcaria no Twitter, não. Compatilhando coisa tóxica. Tô falando de pessoas que utilizam o Twitter pra trabalhar e precisam do Twitter pra trabalhar. E isso que é por dia, né? E é uma multa que, se você usou o Twitter por um dia e tomou essa multa, já é o fim, entendeu? Você perdeu a sua vida, porque 50 mil é grana que muita gente nunca viu na vida e talvez nunca vê, nunca vai ver. Bom, de qualquer maneira, então, ainda não foi bloqueado 100% o Twitter aqui no Brasil. Algumas pessoas ainda têm acesso ao Twitter. A partir de quarta-feira, o Twitter vai estar bloqueado no Brasil inteiro, pelo menos foi o que as operadoras disseram, né? Então, esse é o prazo que eles deram pra bloquear o Twitter. Mas algumas pessoas estão conseguindo ter acesso ao Twitter. Voltou pra outras e assim por diante. Então, tá intermitente. Ainda estão entendendo ainda como é que vai fazer isso. E isso é culpa das provedoras. Inclusive, eu penso assim, tipo, imagina a pessoa tomar multa porque acabou acessando o Twitter porque ele voltou, né? Eu acredito que quem deva ser culpado disso é o provedor e não a pessoa, né? Sendo bem sincero. Eu acho meio complicado. Essa questão da multa em cima da pessoa, eu achei muito ruim. Sendo que eu já fiz discussão aqui falando de porquê não acho que é uma boa ideia. Então, eu não vou pegar e me estender. Mas, de qualquer maneira, aí teve a votação. E aí, o que foi que aconteceu? O ministro Fuchs, né? Ele votou a favor de tirar o X do Brasil. Só que ele fez uma ressalva. E nessa ressalva, basicamente, ele falava que ele acha que o Twitter deveria ser bloqueado. E as pessoas que acessarem o Twitter via VPN, essas pessoas não deveriam ser penalizadas. A menos que essas pessoas estejam discursando contra a democracia brasileira, passando fake news ou sendo tóxicas no geral. Então, basicamente, o ministro falou. Tá, quer usar o Twitter pra olhar o que tá acontecendo? Beleza. Quer usar o Twitter pra, sei lá, ver as notícias? Beleza. Quer usar o Twitter pra entrar em contato com clientes que você tem internacionais? Beleza. Quer entrar no Twitter pra mostrar sua arte? Beleza também. O que não poderia? Você entrar no Twitter pra pegar e fazer ataques à democracia, ao xandão e outras coisas mais, entendeu? Então você não poderia pegar e fazer isso. Você não poderia entrar lá no Twitter, passar fake news, falar coisas erradas, falar que a eleição é fraude e coisa do tipo. Você não pode falar isso, entendeu? Essa é uma coisa que vai ser cerceado. Ou seja, se você chegar e escrever isso no Twitter, você vai ser bloqueado. Bloqueado não, você vai ser multado, no caso. Seria essa a ideia que o Fux passou. E aí muita gente já falou, tá bom, então caiu a multa, né? Agora pode usar, porque a maior parte das pessoas não vai usar o Twitter, né? Pra pegar, usar VPN pra usar o Twitter pra pegar e fazer esses discursos. Imagina, a maior parte das pessoas não vai. Então, muita gente começou a pensar que caiu a multa, mas na verdade não caiu ainda a multa, sabe? Porque isso é uma discussão que tá acontecendo entre os ministros. E essa discussão está na voz ainda, por enquanto. Não tá sendo colocada no papel. Ou seja, ainda vale a decisão do Alexandre de Moraes de multar em 50 mil pessoas qualquer pessoa. 50 mil pessoas, 50 mil reais, qualquer pessoa que utilize do X, né? Ou do Twitter, se você preferir. Eu prefiro o Twitter, sendo bem sincero, X não é um negócio que pegou pra mim. Você vai estar utilizando o Twitter com o VPN e vai pagar 50 mil reais, independente. Entendeu? De você estar usando pra trabalhar ou não. Tem até aqui uma postagem, só pra gente não perder o histórico do canal, da gente ficar reagindo às notícias. Agora a gente tá no thread só, né? Multa de Alexandre de Moraes não está suspensa pra quem usar VPN pra acessar o X. Fux fez uma ressalva em seu voto sobre a suspensão da multa por uso do VPN, mas ela não foi validada. Ela não foi validada, vai. Difícil, hein? Me embolotei todo aqui porque ele botou. Mas ela foi não validada. Tá bom, né? Portanto, continua valendo a íntegra da decisão do início, né? Que o Alexandre de Moraes deu. Então quer dizer que você usar o VPN pra utilizar o Twitter após, né? Após o bloqueio acontecer, que no caso eu imagino que vai valer a partir de quarta-feira. Aí, basicamente, você tá em risco de tomar essa multa independente. Aí vai ter aquela discussão. Mas é muito difícil pegar. É quase impossível pegar. E eu não sei o que lá, e blá, blá, blá. E, sei lá, aí vai de qualquer um. Por exemplo, às vezes a gente pega e pensa, ah, vou atravessar o semal... Isso é uma coisa que eu gosto muito de usar como exemplo, o sinal vermelho, né? Ou outras leis de trânsito, mas essa é a mais fácil. Muita gente pensa, ah, vou atravessar no amarelo, entendeu? Vou atravessar no vermelho. Não tem nenhum carro. Aí a pessoa cria esse costume de sempre passar naquele cruzamento à noite e passa e nem pensa em parar. Então, digamos que o cara tá um ano passando ali e nunca tomou multa, entendeu? Porque não tem um negócio lá pra tirar foto, coisa do tipo. Aí, uma vez, ele vai atravessar e tem um carro fazendo exatamente a mesma coisa. Tipo, ao mesmo tempo que você pensa de uma forma, quer dizer que outras pessoas vão pensar que nem você, entendeu? Porque a gente não é tão único quanto a gente gosta de pensar. Então, o cara tá atravessando o sinal vermelho toda noite, tá? Passando, sei lá, 80 por hora num lugar que ainda, sei lá, é 60, digamos assim. Aí, à noite, o cara pensa, ah, não vai dar nada, então eu vou chegar em casa mais rápido, eu vou descansar mais rápido. Aí, toda noite, ele passa pro mesmo lugar, toda noite ele atravessa aquele sinal vermelho, toda noite a mesma coisa. Aí, beleza, ele tá acostumado a fazer isso durante um ano, onde não tem nenhum movimento ali. Mas aí tem outro cara que também tá pensando exatamente a mesma coisa que ele, também tá pensando em chegar rápido em casa, também tá 80 e também atravessa aquele sinal vermelho toda noite. Só que, por algum motivo, os dois, eles passam em horários diferentes. Aí, digamos que um atrasou, entendeu? E aí vai coincidir dos dois passarem ao mesmo tempo. Imagina, vai acontecer o quê quando os dois atravessarem o sinal vermelho? Vai acontecer um acidente, né? A chance disso acontecer é muito pequena. Mas, quando você pega e atravessa um sinal vermelho, alguma coisa do tipo, você está, basicamente, assumindo a possibilidade de acontecer um acidente desse tipo. Porque é isso que acontece. O sinal tá pra você não passar, porque tá liberado pro outro passar. Ah, mas ninguém passa aqui, Dai, quer? Mas, em algum momento, pode estar passando. E pode ser algo que você vai ficar a vida toda fazendo e não vai dar problema nenhum pra você. Ou pode ser algo que, na primeira vez, aconteceu de, tipo, calhar ali, os planetas se alinharam e aconteceu de ter um acidente ali, entendeu? Então, isso é uma coisa que a gente arrisca a nossa vida todos os dias, pensando dessa maneira, sabe? Pensando que não vai acontecer, pensando que a chance é baixa aqui, etc e tals. Mas pode rolar, entendeu? Então, é uma coisa que a gente tem que estar seguro, né? E aí, aquilo, falo pra vocês. Caiu o Twitter? Não vai pegar e baixar a VPN pra estar no risco. Por mais que a chance seja baixa de você ser pego. Espera cair essa multa. Porque eu acho que ela vai cair, sendo bem sincero. Acho que é questão de tempo até alguém revisar isso e falar que isso não tá certo. Inclusive, já foi protocolado lá um bagulho pra revisitar essa decisão de tirar o X do Brasil pra ver se eles conseguem derrubar. Então, ao mesmo tempo que tem forças no governo em direção a banimento do X e outras coisas mais, regulação das redes sociais, tem o movimento contrário também. Pra que o X não seja derrubado, pra que não tenha regulamentação, pra que você tenha mais liberdade de expressão dentro da internet, irrestrita, como a galera gosta de falar, né? E assim por diante. Então, tá tendo esse movimento. Pode ser que o tempo passe e aí caia pelo menos essa multa, né? Já o X no Brasil, acho muito difícil. Visto que o Elon Musk tá fazendo uma briga com o governo inteiro. Não é só o governo do Lula, especificamente, né? Então, o Elon Musk tem feito postagens, tem inflamado bastante, tem feito bastante coisa contra, tem falado ameaças, inclusive. Então, acho que isso tá pesando bastante aí, né? Pra ele ser liberado ou não futuramente. Mas aí, então é isso. Espero que você tenha gostado do vídeo. Muito obrigado por assistir até aqui. Um grande beijo e a gente se vê depois.